Esta eleição foi feita para criar um governo militar sob as aparências da eleição democrática de um presidente conservador cristão. Eles não são conservadores nem cristãos. Você vê, qualquer pessoa que tenha a cara de pau de defender o programa que elegeu Bolsonaro é chamada de extremista por esses generais. Eles fizeram esse truque todo, botaram lá o Bolsonaro para ele servir de camisinha e eles mandarem tudo. Foi isso que eles fizeram, meu Deus do céu. Até onde nós vamos nos deixar enganar? Foi isso que aconteceu, eles ganharam a briga e eu estou saindo do par. Eu não digo mais nada. Algum dia, algum desses generais chamou algum comunista de extremista. Nunca, nunca disseram uma palavra contra o comunismo. Nunca disseram uma palavra contra o Foro de São Paulo. Eles estão do lado de lá. Essa é a coisa mais óbvia do mundo. Agora, adentro de dizer isso, não adentro. Então, eu até já desafiei o Santos Cruz, depois o outro lá para debate. Eles não vêm, porque eles têm tudo a esconder. Está certo? Têm tudo a esconder. Você veja que no dia da posse, o Bolsonaro chegou para o comandante das Forças Armadas, general de Las Boas, e disse, ah, finalmente temos o regime de 64 de volta. Ele sabe disso. Agora, ele é um homem sincero e quis conciliar o inconciliável. Ele quis conciliar o seu ideário anticomunista, cristão, conservador, com os planos desse grupo de milíquos. Porque eles não... Atenção, eles não são as Forças Armadas. As Forças Armadas estão repletas de gente que entende perfeitamente o que eu estou dizendo e sabe que tudo isso é uma trama diabólica. Eles não representam as Forças Armadas. Eles representam apenas os seus ministérios. Note bem, não tem nada que chamar o seu Mourão de general, vice-presidente Mourão. Não tem nada que chamar o ministro Santos Cruz de general, senhor Santos Cruz, ministro não sei do quê. Eles não representam as Forças Armadas de maneira alguma. Houve algum pronunciamento de algum comando militar contra mim? Nada, até agora. Só se vê esses camaradas falando. Eles e a turminha deles. Então, eles estão se fazendo como se eles fossem o espírito mesmo das Forças Armadas. Eu duvido que as Forças Armadas não estejam repletas de gente que estão revoltados contra essa cumplicidade com o Foro de São Paulo. Cumplicidade de, como é que se diz, de bater continência e fazer agradinho em ministro da Defesa Comunista, que já tivemos quatro. Você acha que é brincadeira? A defesa de um país está na mão de gente do Foro de São Paulo? Você acha que isso é brincadeira? Eu estou convocando as Forças Armadas, invocando as Forças Armadas para que elas se pronunciem. Vocês querem a aliança com o Foro de São Paulo? Vocês querem a aproximação do Brasil com o China e os países árabes e a ruptura com os Estados Unidos e Israel? É isso que vocês querem? Foi para isso que vocês fizeram o Movimento 64? Foi isso que eles prometeram ao Brasil? Ministro da Defesa Comunista o tempo todo? É isso que vocês querem? Acordem, gente! No dia que eu vejo oficiais celebrando ministros, membros do Foro de São Paulo, dizendo que as nossas concepções de defesa são as mesmas. A hora que eu vejo isso, falo, como as mesmas? As nossas concepções de defesa são as do Foro de São Paulo? Que brincadeira é essa? Será que pensam que todos nós somos idiotas? Eu não digo que esses generais seriam comunistas. Não, não é esse o problema. Eu acho que eles acreditam naquele isentismo que não pode mais ter ideologia. Então, só pode ter duas opções. Ou você é comunista, ou você é neutralista. O anticomunismo está proibido. Está proibido, está encorraxado, é chamado de extremista o tempo todo. Esses comunistas matam, robam, assaltam, estupram, fazem, assim, assassinato em massa, e o extremista sou eu? Ora, não é possível que todo mundo nas Forças Armadas pente-se dessa maneira. Simplesmente não é possível. As Forças Armadas estão cheias de homens honrados, eu mesmo conheci muitos, não é possível que eles aceitem esse tipo de conversa. Vamos discutir a realidade histórica e coletiva. Por exemplo, vocês vivem se gabando que as Forças Armadas nos libertaram do comunismo. Eu digo, não, elas não fizeram isso. Quem desconhece o passado se engana no presente e no futuro. Então, temos que começar por decidir este ponto. E depois, outras coisas. Aproximação com o Foro de São Paulo. Vamos discutir? Não, eles não podem discutir, porque tudo isso tem que ser secreto. A militar está acostumada a decidir tudo em segredo. Ninguém sabe o que eles discutem. E estamos levando isso para dentro da presidência da República e do governo. Então, vira uma espécie de governo secreto. Isso tem que acabar, nós temos que discutir as coisas abertamente. Eu estou aqui desafiando o senhor Santos Cruz. Vamos debater isso aí como homens. Não adianta ficar fazendo intriguinha pelas coisas. Ah, ele falou mal do general Vilas Boas. Que palhaçada é esta? Será que não sabe ler? Está fingindo que não sabe ler para incriminar um inocente. E pior, está usando o comandante supremo das Forças Armadas como instrumento, como fantoche, numa armadilha criada para acusar um inocente. Estão usando o próprio comandante das Forças Armadas como instrumento de crime sem que ele o saiba, meu Deus do céu. Nunca houve um desrespeito desse tamanho. Quem fez isso? Santos Cruz. A partir de hoje, eu me ausento da política nacional. Eu não falo mais disso porque eu não tenho condições. veja, sem ter sequer uma página do Facebook, como que eu vou dialogar com o público? Não com o Grupo Olavista. O Grupo Olavista nem existe. Existe um público difuso. Que são os leitores dos 500 mil exemplares do meu livro. Se calcula, cada livro tem três leitores. Então, são 1 milhão e 500 mil leitores. Esse público eu falo, mas eles não são um grupo organizado, não são um grupo político. E eu, sobretudo, não tenho atividade política. Eu só analiso e explico. Eu conto o que eu estou vendo. Agora, esse pessoal age politicamente o dia inteiro, pela frente e pelas costas. E sou eu que estou tramando coisa? Ora, ele atacou as Forças Armadas. Atacou as Forças Armadas do caralho. Eu elogiei esse Santos Cruz e ele me respondeu com insultos. Esse homem é louco. Você acha que é normal responder e elogio com insultos? Pessoa normal faz isso? Claro que não. Mas, veja, nós temos que verrar. contra os corruptos do Congresso, contra os juízes e ladrões e contra os generais e a favor do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro está cercado. Ele está cercado de três grupos de inimigos. Ele não pode vencer os três. Então, o que ele fez? Se encostou no mais forte, que são os generais, para ver se consegue derrotar os outros. É só isso que ele está fazendo. E o povo difuso, nada pode, só pode gritar, coitadinho. Não há militância organizada, há militância treinada. Veja, antes da eleição, eu avisei. Eleger um presidente sem ter criado uma militância organizada e treinada para defendê-lo é o mesmo que condená-lo à morte. Então, o Bolsonaro foi condenado à morte, colocado em uma posição absolutamente insustentável. E ele, que é um homem de boa vontade, um homem sincero, ele tenta harmonizar o inharmonizável. Ele quer, por exemplo, ah, o Olavo tem que se dar bem com os militares. Diga, avisa o Santos Cruz primeiro para ele parar de me xingar quando eu elogio. Será que é difícil eu pedir isso? O Olavo está criando crise. Espera aí, espera aí. Você tem um ministro que fica tentando derrubar os seus colegas, que invade sala de funcionários sem ter mandado judicial para isso, está certo? Que nomeia e desnomeia a vontade para os outros ministérios, que força os outros a dar dinheiro para organizações comunistas. e eu estou criando crise no governo? O que é isso? É inversão total. O país ficou totalmente louco. Me diga o seguinte, quem que eu pressionei para dar dinheiro a quem quer que fosse? Nunca abri minha boca para isso. Nem dá dinheiro para mim, porra. E, sobretudo, eu não estou afim de dinheiro nenhum, nem de cargo nenhum. Agora vem esse idiota, desse Diogo Mais Nada, dizendo, depois que ele está inserido no governo, para com isso. mentiroso, safado. Sabe quantas vezes eu falei com o Bolsonaro? Umas três ou quatro. Ele só me telefona, sabe quando? No dia do aniversário. Mas, ó, parabéns. Ou então, aqui nós demos uma medalha para vocês. Isso foi toda a conversa que eu tive com o Bolsonaro desde o início. Agora, esses vagabundos, mentirosos, ficam inventando que eu estou tramando coisa com o Bolsonaro e com o grupo boladista. Essa mídia transformou o debate brasileiro em uma total alucinação. Não é questão de fake news. Quando você fala fake news, quer dizer, tem notícias verdadeiras e notícias falsas. No Brasil não tem mais, é tudo alucinação. Esses loucos, imagina que eu estou aqui ligado a altas potestades americanas que estão me dando dinheiro para combater as pobres forças armadas do Brasil. O meu dinheiro vem todo do Brasil. Eu ofereço a minha conta bancária para que eles examinem e veem se veio algum dinheiro dos Estados Unidos. Vem tudo do Brasil, dos meus alunos e dos direitos autorais dos meus livros. Agora, eles lançam isso aí, isso é uma insinuação pérfida. Agora, como é que eu vou poder processar tanta gente? Não é possível. Então, criar assim um absoluto massacre, um cerco total de mídia para destruir, não a reputação só de um ser humano, que é destruir a minha pessoa. Me colocar numa situação de tal impotência dentro desse ataque, eu tenho um infarto e morra. é claro que é isso que querem, porque não são capazes de discutir comigo, não têm coragem de discutir comigo de homem para homem. Nenhum deles. tchau. 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 Obrigado.